Foi quando meu irmão me trouxe para morar com ele na Aerolândia e que eu passei a trabalhar durante o dia, no período que eu trabalhava até meio dia, até seis da noite, desmochando o sofá, no emprego que eu tinha, e à noite eu trabalhava lá no Coração de Jesus, vendendo os pastéis para a Dona Graça, nem sei se ela não deve mais ser viva mais não, porque eu já era velhinha. Eu sou de Santa Quitera, na verdade, de uma fazenda chamada Serra das Cobras, 7 quilômetros de Santa Quitera, a gente morava numa fazenda, eu e mais nove irmãos, e já faleceu dois, meu irmão mais velho e minha irmã faleceu há seis meses. E com 11 anos de idade, ou 12 anos, eu vim morar em Fortaleza, morei no Coração de Jesus há dois anos, já trabalhei só em Deus. E eu sempre tinha na minha mente que eu via a situação dos meus sobrinhos, dos meus primos, como a gente vivia lá no interior, e eu não via nem expectativa de vida, e eu ficava muito triste em ver meus pais naquela situação que eles passavam. nossos patrões, às vezes, chegavam três da manhã e eles deixavam a casa outra casa, minha mãe só ia limpar quando chegava, minha mãe ia buscar lá atrás da água, lá na cacimba, né? E minha mãe, de tanto carregar água na cabeça, ela tinha um caroço na cabeça aqui. Um calo. Um calo, né? Então começava a limpar essa casa três da manhã até seis da manhã, para o povo, para os patrões poderem se acomodar, né? E eu sempre tive isso dentro do meu coração, que um dia eu ia conseguir tirar isso de lá, né? Então, eu tentei, sempre eu fui muito determinado, sabe? Assim, do que eu quero. E Deus me deu a oportunidade. Não foi fácil, né? Mas nada no mundo é fácil, mas Deus, você tem Deus e muita fé, e fazia na coisa certa, Deus foi me ajudando, fui pegando as oportunidades e, graças a Deus, cheguei até aqui, né? As pessoas, assim, eu não vou dizer que eu sou pobre, não, que pobreza para a minha família, minha família não era pobre, a pobreza para a minha família é doença, eu acho que quando você tem saúde, você já nasce rico, né? Então, quando você tem saúde e você força de vontade, Deus, acima de tudo, você consegue que seja o objetivo, né? E sempre buscando fazer o certo, né? Uma hora dá certo. Cara, eu fico pensando assim, como que uma criança de 11 anos, né? Acho que é a situação, é... A situação que a pessoa se encontra naquele momento, faz a pessoa evoluir, faz a pessoa procurar vencer. Tipo assim, quando você não precisa, você fica acomodado, né? No seu caso, você via a precisão e você se destacou para a capital sozinho para ficar onde, para fazer o quê? O que é que tu tinha na cabeça? Você roubou para a capital, fazer... Na verdade, eu só vim, né? Então, assim, como eu falo que a dor, a fome, você madurece mais rápido, né? Então, eu acho que foi isso. Eu acho que eu... Mas chegou a passar fome, Zé? Muito. Eu acho que eu pulei todas as etapas de... Eu nunca tive aventura, eu sempre falo que eu fiquei jovem, assim, de aventura, de brincar, ser criança, depois dos 25 anos, né? Porque a minha vida toda foi trabalhando, né? Depois, com 14 anos, fui morar com o meu irmão, né? O que faleceu. Depois fui trabalhar em... Desmanchando o sofá. Depois fui trabalhar na metalúrgica da Aerolândia. Vendi picolé, vendi sanduíche. Quando eu falo que eu passei dois anos no Coração de Jesus, logo em seguida, eu consegui um emprego lá. Lá no Coração de Jesus, existiam aqueles carrinhos que vendiam sanduíche. Aí eu ficava de seis da noite às seis da manhã, né? E durante o dia eu dormia numa verão negra, ela tinha aquela cor de chocolate, né? Na carrozaria. Na carrozaria, no estacionamento lá. Então, eu passei dois anos lá, trabalhando dessa maneira. Foi quando meu irmão me trouxe para morar com ele na Aerolândia, né? E que eu passei a trabalhar durante o dia, no período que eu trabalhava até meio-dia, de meio-dia até seis da noite, desmanchando o sofá no emprego que eu tinha. E à noite eu trabalhava lá no Coração de Jesus, vendendo os pastéis para a Dona Graça. Eu nem sei se ela... Não deve mais ser mais viva ou mais, não. Porque eu já era velhinha. E é onde tudo começou na minha vida, né? Depois fui trabalhar de servente, numa empresa chamada Royal. Depois eu saí dessa empresa Royal, houve um acidente comigo lá, que era uma construtora. Aí fiquei desempregado. E foi quando eu conheci... Também de servente. Trabalhei muito de servente também. Aí eu fui para uma missa na Aerolândia. Eu morava ali com o meu irmão de João Abesdê. Fui para uma missa na Aerolândia, conheci uma menina chamada Ritinha. Ela era sobrinha da Rita de Castro, cuidava do filho da Rita de Castro. Para você ver o destino. E eu comecei esse namoro com ela. E ela morava em Flores. Estava só passando um final de semana na Aerolândia. Depois de alguns meses, houve algum problema com o pai dela. O Emmanuel Gugel trouxe ele para morar numa granja de galinha aqui no Sumaré, no Passaré. E como eu morava no Barroso II, era vizinho à lá, a granja de galinha que é o Emmanuel. Tinha arranjado um emprego com o pai dela. Então, foi com três meses que estava lá, o Emmanuel, que eu quero mandar um grande abraço para ele, que foi meu professor, um cara que eu tenho um respeito muito grande. Agradeço a todos a oportunidade que ele me deu, o conselho. E é meu amigo até hoje, graças a Deus. E o Emmanuel foi dar um recado lá, que o pai da Rita tinha sido preso. Aí ele olhou para mim e disse, você está trabalhando? Tem emprego? Eu disse, não, pois está empregado. Que é o jeito dele. Fique aqui, vá cuidar da granja de galinha aqui. E se não der, e outra coisa, se você quer casar com a Rita, tinha aquela casinha, o rapaz mora lá. Aí ele disse, e quando o pai dela voltar, eu vou lhe dar uma emprego na São Azul. Aí foi quando o pai dela foi solto. Eu fui para a São Azul, passei uns 30 dias, todo dia para lá, que ele atendia muita gente. E aí, qual era o serviço na granja, mano? A granja era limpar a granja, de manhã deixar o leite lá na casa dele. Lá na casa do Manoel? É, deixar o leite de manhã, depois de tomar leite de manhã. E cuidar da granja. Colher os ovos, dar comidas galinhas. Diz com quantos anos, Adi? Aí eu já tinha 23 anos, né? Já tinha 23 anos, já tinha um filho, que era o Anderson, né? E dessa granja de galinha, onde eu conheci a Manoel, e fui trabalhar lá. E foi onde eu iniciei toda a minha trajetória no forró. Aí vem aquela, aquela tradicional história do café, né? É, aí foi isso mesmo. Aí eu trabalhei lá. Esse foi só um trechinho do nosso bate-papo. Eu convido a você para se inscrever no nosso canal, clicando nessa bolinha. Aqui em cima, você assiste o episódio completo, desse lado aqui, você assiste outro corte, e aqui embaixo, você conhece a nossa lojinha com os produtos do Conversa É Essa. Me segue lá no Instagram, Arlindo Orlando. Valeu!